Sejam bem-vindos ao TVR Informação desta semana. A maioria dos autarcas transmontanos recusa a concessão total do fornecimento de água. A maioria dos autarcas da Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes manifesta-se contra a entrega total da água à empresa que já assegura parte do serviço na região. Esta oposição deve-se ao facto de entenderem que irá aumentar o preço cobrado aos munícipes. Os nove presidentes de Câmara que constituem a Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes analisaram algumas propostas no sentido de entregarem a concessão do chamado fornecimento em baixa à empresa Águas Trás-os-Montes e Alto Douro. Dois alunos de Mursa estão envolvidos no projeto Coménios. Contribuir para uma Europa mais limpa e saudável é uma experiência que, além de espiritualmente gratificante, agora revela culturalmente os mesmos dotes. A ideia nasceu no projeto Coménios e ganha forma na viagem além fronteiras que proporcionou a duas crianças do Centro Escolar de Mursa. As crianças partiram no dia 13 de janeiro para a Itália, onde vão permanecer durante cinco dias. Trata-se de um prémio de produtividade para estes dois meninos do quarto ano de escolaridade que assim demonstraram, em ter na idade, uma responsabilidade cívica e estudantil acima da média. A Câmara Municipal de Chaves recebeu menos dinheiro do Estado por ultrapassar os limites de endividamento. O município de Chaves está entre os oito municípios que este ano vão receber menos do Fundo de Equilíbrio Financeiro do que o previsto no Orçamento do Estado devido ao incumprimento dos limites de endividamento e municipal. Desta forma, a Câmara de Chaves irá receber 2,8 milhões de euros. Os despachos referem que a análise aos dados financeiros deste município permitem verificar que se mantiveram em situação de incumprimento em 2012. O projeto Dentistas do Bem já chegou ao interior norte de Portugal para tratar crianças e jovens carenciados. Os Dentistas do Bem chegaram ao interior norte de Portugal, sendo a Vila de Mogadouro a primeira localidade desta região a acolher este serviço prestado por médicos dentistas voluntários que vão realizar consultas dentárias a crianças e jovens carenciados. A Turma do Bem quer começar o ano de 2014 a espalhar sorrisos de norte a sul de Portugal e escolheu a terra do Mogadouro para ajudar a descentralizar o projeto, que até agora ainda não tinha chegado aos distritos de Bragança, Vila Real ou Guarda. O homem natural de Montalegre, que em junho de 2013 pegou fogo à ex-namorada, vai ser julgado por homicídio qualificado. O homem de 35 anos, que em junho de 2013 regou a ex-namorada com gasolina e lhe pegou fogo em Celeirós, Braga, vai ser julgado por homicídio qualificado na forma tentada. Segundo o juiz, na altura dos factos o arguído estava alimentado por ciúmes e agiu de forma planeada e premeditada com intenção de matar. A mulher de 28 anos sofreu queimaduras de terceiro grau em várias partes do corpo, nomeadamente cara, cabeça e pescoço, tendo estado internada mais de um mês em estado de coma, mas entretanto recuperou. Nove autarcas da Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes querem ser ouvidos quanto ao encerramento de serviços no interior. Os autarcas transmontanos estão preocupados com o encerramento e a perda de serviços na área da saúde e querem reunir com o ministro Paulo Macedo, a quem já endereçaram um convite, para estar presente na próxima reunião da Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes, que deve ter lugar no início de fevereiro. Os autarcas pretendem travar o anunciado encerramento da urgência básica do Hospital de Macedo de Cavaleiros, a desclassificação da urgência médico-cirúrgica do Hospital de Mirandela e a retirada do helicóptero de Macedo de Cavaleiros. A Autarquia de Mursa aprova a taxa mínima de IMI para 2014. A Câmara Municipal de Mursa aprovou recentemente a proposta para a colocação do IMI à taxa mínima para o ano 2014, ou seja, nos 0,3%, embora salvaguardando descontos de 30% sobre esta taxa para quem avançar com a recuperação de habitações no centro da vila e das aldeias do concelho. Em 2014, o município quer ainda avançar com a ampliação da zona industrial e garantir a manutenção das vias municipais. Verifique de seguida os destaques da imprensa regional. No semanário Notícias do Douro, no Douro há mais hotéis a fecharem portas na época baixa. Em Vila Real foi inaugurado um espaço de cariz social intitulado Loja Social Ponto de Encontros. A Europa vai este ano conhecer o inverno mais frio dos últimos 100 anos. A Loja Social de Miranda do Douro recebeu 40 caixas de roupa e um donativo de 2.570 euros provenientes de Ibiza. Confira ainda os resultados das equipas do distrito. No que diz respeito ao desporto, na 2ª Liga da Cava Visão, o grupo desportivo de Chaves encontra-se na 9ª posição da tabela, com 35 pontos. No que diz respeito à divisão de honra de futebol 11 e ao futsal, as equipas jogaram para a taça no passado fim de semana. Terminamos assim este TVR Informação. Por agora é tudo. Já sabe que pode acompanhar toda a informação em www.tvregiões.com ou no Facebook em facebook.com.br.tvregiões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho